E aí pessoal, aqui está a Lela, com a barriguinha grande, cheia de água, está indo para a veterinária, a doutora Marcela, e vai tirar essa água dela e fazer a luta para ver o que tem, o porquê dessa barriga d'água. Esse cachorro já está comigo uns 10 anos, eu marquei com ela e estou levando agora. Lela, ela quer ir passear, nem a força do barrigão aí, parece que está grave, não está não. Ela está doido mesmo, ela é castrada, nós vamos chegar lá na doutora Marcela daqui a pouco. Estou aqui com a caixinha para colocar lá dentro do ônibus, não dá para pagar Uber. Valeu pessoal, um abração, boa sorte, né Lela?